Baby First, clique no botão de inscrição abaixo Eram dez na cama e o pequeno falou Vamos rolar, vamos rolar Então todos rolaram e um caiu Nove! Eram nove na cama e a pequena falou Vamos rolar, vamos rolar Então todos rolaram e um caiu Oito! Eram oito na cama e o pequeno falou Vamos rolar, vamos rolar Então todos rolaram e um caiu Sete! Eram sete na cama e a pequena falou Vamos rolar, vamos rolar Então todos rolaram e um caiu Seis! Eram seis na cama e o pequeno falou Vamos rolar, vamos rolar Então todos rolaram e um caiu Cinco! Eram cinco na cama e a pequena falou Vamos rolar, vamos rolar Então todos rolaram e um caiu Quatro! Eram quatro na cama e o pequeno falou Vamos rolar, vamos rolar E são todos rolar, vamos rolar E são todos rolar e um caiu Dois! Eram dois na cama e o pequeno falou Vamos rolar, vamos rolar Eram dois rolar e um caiu Um! Um! Eram dois na cama e o pequeno falou Eram dois na cama e a pequena falou Estou sozinha Já passou a chuva e o sol já vem surgindo E a dona aranha continua a surgir A dona aranha subiu pela parede Vem a chuva forte e a dona aranha Já passou a chuva e o sol já vai surgindo E a dona aranha continua a surgir A dona aranha continua a surgir E a dona aranha continua a surgir E a dona aranha subiu pela parede Vem a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva e o sol já vai surgindo E a dona aranha continua a surgir E a dona aranha continua a surgir Seus Patinhos Quá, quá, quá Lirei a muitos outros Com um quá, quá, quá Juntei no hotel E foram passeias Andando, andando De lá pra cá Mas tinha um patinho Muito especial Lirei a muitos outros Com um quá, quá, quá Quá, quá, quá Quá, quá, quá Lirei a muitos outros Com um quát, quát, quát Quá, quát, quát Quá, quát, quát Não lirei a muitos outros Com um quát, quát, quát Pô, quát, quát Pô, pã, pão, pô De lá pra cá Andando, andando Fit the song Brah, chic Com medbelt Malch夢 Um patinho muito especial Vem Hide a恋 outros com um quapapá Quapapá과 Ta-pla-pla Vem shots com um quapapá 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 Vem Hide a恋 todos com um quapapá 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 或者 Vem ditado Que vai Síria Pá, pá, pá Pá, pá, pá Liberamos outros pontos Pá, pá, pá Seu McDonald tinha um sítio Ia, ia, ó E nesse sítio tinha vinte Ia, ia, ó Era fruto aqui, era fruto ali Fiu, fruto pra todo lado Seu McDonald tinha um sítio Ia, ia, ó Seu McDonald tinha um sítio Ia, ia, ó E nesse sítio tinha vacas Ia, ia, ó Era múmulo aqui, era múmulo ali Múmulo pra todo lado Seu McDonald tinha um sítio Ia, ia, ó Seu McDonald tinha um sítio Ia, ia, ó E nesse sítio tinha um cavalo Ia, ia, ó Era linchava aqui, era linchava aí Sempre era linchava pra todo lado Seu McDonald tinha um sítio Ia, ia, ó Seu McDonald tinha um sítio Ia, ia, ó E nesse sítio tinha um cachorro Ia, ia, ó Era a Otri, era a Oni, ó, ó, ó Pra todo lado Seu McDonald tinha um sítio Ia, ia, ó Seu McDonald tinha um sítio Ia, ia, ó Seu McDonald tinha um sítio Ia, ia, ó E nesse sítio tinha pintinhas Ia, ia, ó Era piu-piu aqui, piu-piu ali Era múmulo aqui, múmulo ali É linchava aqui, é linchava ali Era a Oni aqui, era a Oni ali Seu McDonald tinha um sítio Ia, ia, ó Rampi-dampi sentou em um muro Rampi-dampi caiu no chão Todos os homens e cavalos do rei Não conseguiram juntá-lo outra vez Rampi-dampi sentou em um muro Rampi-dampi caiu no chão Todos os homens e cavalos do rei Não conseguiram juntá-lo outra vez Rampi-dampi sentou em um muro Rampi-dampi caiu no chão Todos os homens e cavalos do rei Não conseguiram juntá-lo outra vez Rampi-dampi sentou em um muro Rampi-dampi caiu no chão Todos os homens e cavalos do rei Não conseguiram juntá-lo outra vez Cabeça, ombro, joelho e pé, joelho e pé Cabeça, ombro, joelho e pé, joelho e pé Cabeça, ombro, joelho e pé, joelho e pé, cabeça Cabeça, ombro, joelho e pé, joelho e pé Cabeça, ombro, joelho e pé, joelho e pé Olhos, ouvidos, boca e nariz Cabeça, ombro, joelho e pé, joelho e pé Cabeça, ombro, joelho e pé, joelho e pé Cabeça, ombro, joelho e pé, joelho e pé, joelho e pé Cabeça, ombro, joelho e pé, joelho e pé Cabeça, ombro, joelho e pé, joelho e pé Olhos, ouvidos, boca e nariz Cabeça, ombro, joelho e pé, joelho e pé Cabeça, ombro, joelho e pé Cabeça, ombro, joelho e pé Cabeça, ombro, joelho e pé E caure, te ca-redac O gatinho ao relógio subiu Até uma hora Ele foi embora E caure, te ca-redac E caure, te ca-redac O gatinho ao relógio subiu Bateu duas horas Ele foi embora Ricordi, Ricordi, Doc Ricordi, Ricordi, Doc O cachorro ao relógio subiu Bateu seis horas Ele foi embora Ricordi, Ricordi, Doc Ricordi, Ricordi, Doc O pato ao relógio subiu Bateu quatro horas Ele foi embora Ricordi, Ricordi, Doc Ricordi, Ricordi, Doc A ovelha ao relógio subiu Bateu cinco horas Ela foi embora Ricordi, Ricordi, Doc Ricordi, 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 Doc Jack e Jill ao monte subiram Buscaram um balde de água Jack tropeçou, a coroa quebrou E Jill esprendeu Jack e Jill ao monte subiram Buscaram um balde de água Jack tropeçou, a coroa quebrou E Jill esprendeu Jack e Jill ao monte subiram Buscaram um balde de água Jack tropeçou, a coroa quebrou E Jill esprendeu Jack e Jill ao monte subiram Buscaram um balde de água Jack tropeçou, a coroa quebrou E Jill esprendeu Jack e Jill ao monte subiram Buscaram um balde de água Jack tropeçou, a coroa quebrou E Jill esprendeu A roda do ânimo Jira, 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 jira Jira, jira, jira A roda do ânimo Jira, jira, jira Pela cidade A roda do ânimo Jira, jira, jira Jira, jira, jira A roda do ânimo Jira, jira, jira Pela cidade A porta do ônibus abre e fecha A porta do ônibus abre e fecha Pela cidade A porta do ônibus abre e fecha Abre e fecha, abre e fecha A porta do ônibus abre e fecha Pela cidade Os limpadores limpam, limpam, limpam Limpam, limpam, limpam Limpadores limpam, limpam Pela cidade Limpadores limpam, limpam, limpam Limpam, limpam, limpam Limpadores limpam, limpam Pela cidade A porta do ônibus abre e fecha A porta do ônibus abre e fecha Pela cidade A porta do ônibus gira, 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 gira Gira, gira, gira A porta do ônibus gira, gira Pela cidade A porta do ônibus abre e fecha A esposa leva a criança 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 A criança leva a vaca A criança leva a vaca A esposa leva a vaca A vaca leva o porco, a vaca leva o porco Segue em frente, é sempre frente A vaca leva o porco, o porco leva o cachorro O porco leva o cachorro Segue em frente, é sempre frente O porco leva o cachorro O cachorro leva o gato O cachorro leva o gato Segue em frente, é sempre frente O cachorro leva o gato O gato leva o rato O rato leva o rato Segue em frente, é sempre frente O gato leva o rato O rato leva o queijo O rato leva o queijo Segue em frente, sempre em frente, o rato leva o queijo O queijo está sozinho, o queijo está sozinho Segue em frente, sempre em frente, o queijo está sozinho Se você está contente, dê um pulo Se você está contente, dê um pulo Se você está contente, quer mostrar a toda a gente Se você está contente, dê um pulo Se você está contente, quer mostrar a toda a gente Se você está contente, dê um pulo Se você está contente, dê um giro Se você está contente, dê um giro Se você está contente, quer mostrar a toda a gente Se você está contente, dê um giro Se você está contente, quer mostrar a toda a gente Se você está contente, dê um giro Se você está contente, grite viva, viva Se você está contente, grite viva, viva Se você está contente, quer mostrar a toda a gente Se você está contente, grite viva, viva Se você está contente, quer mostrar a toda a gente Se você está contente, grite viva, viva Se você está contente, quer mostrar a toda a gente Se você está contente, grite viva, viva Brilha, brilha, estrelinha Quero ver você brilhar Volte e conta que é só minha Para ti, eu brilhar Brilha, brilha, estrelinha Quero ver você brilhar Brilha, brilha, estrelinha Quero ver você brilhar Volte e conta que é só minha Para ti, eu brilhar Brilha, brilha, estrelinha Quero ver você brilhar Brilhar Abaixo Brilha, brilha, estrelinha